Esse é um ato de entidades do movimento negro, de associações de imigrantes africanos, especialmente associação de imigrantes congoleses no Distrito Federal. Nós puxamos esse ato em solidariedade a um ato que está acontecendo hoje também no Rio de Janeiro e em São Paulo para pedir justiça e como a gente está aqui no Distrito Federal, a gente decidiu fazer esse ato em frente ao Itamaraty, porque além de ser um jovem negro que foi assassinado, é um jovem negro refugiado congolês e isso reflete tanto a política de extermínio do Estado brasileiro contra corpos negros, contra o racismo e xenofobia que os imigrantes africanos de diversas nacionalidades, haitianos, imigrantes negros em geral, tem sofrido no Brasil. A gente clama por justiça, mas também a necessidade de evidenciar que esse Estado tem falhado, e mais que falhado, ele tem praticado violência contra corpos negros e especialmente nesse caso de imigrantes também. Tem interface com direitos humanos, racismo e xenofobia e a gente está aqui porque o Estado não pode se eximir, a diplomacia não pode se eximir da sua responsabilidade, é o quinto congolês morto no Brasil, não tem resposta institucional, existe uma omissão e uma ação violenta do Estado.